Hoje é dia do funcionário público, mas será que realmente há o que se comemorar? Opa, eu sou o Jack Ferraz, servidor público federal, com muito orgulho, cara, apesar de tudo nesse vídeo, eu tô aqui pra homenagear você, meu amigo, servidor público, e também você que tá estudando pra ser um funcionário público, futuro servidor, que vai ser meu colega, com certeza, porque hoje é o dia do funcionário público. E apesar de todos os problemas, toda a discriminação que o funcionário público tem sofrido nos últimos anos, nós estamos aqui firmes e fortes pra servir a população. Há exceções, claro que há exceções, há pessoas que realmente não estão nem aí pra nada, mas a grande massa, a grande maioria dos funcionários públicos, principalmente os concursados, estão aqui para servir a população. Eu vou passar aqui um videozinho que com certeza reflete muito essa conduta do servidor público no Brasil. Dizem que os servidores públicos são privilegiados, preguiçosos, teve até quem os chamou de parasitas. Mas onde estão os servidores públicos? Na água que você bebe e no alimento que você come, está um servidor cuidando da sua saúde. No transporte ou nas ruas em que você dirige, tem um servidor cuidando pra que você volte pra sua família. No ar que você respira, nos tribunais quando você busca os seus direitos, na educação dos seus filhos e na saúde dos seus pais. Até no pagamento de sua aposentadoria ou do seu auxílio emergencial, tem servidor trabalhando. A verdade é que os servidores estão por toda parte cuidando de você. O serviço público tem falhas, mas a culpa não é dos servidores. É de boa parte dos políticos. Sem servidor, não tem serviço público. E a gente precisa de cuidado. A gente precisa desses serviços. É isso aí então, esse vídeo eu peguei da página Não a Reforma Administrativa. No Facebook também tem o perfil no Instagram, vou deixar aqui pra você dar uma olhada. Com certeza vai ser muito útil pra você, muitas informações relacionadas à reforma administrativa. Você que tá aí preocupado com a reforma administrativa também, calma cara, aquela PEC 32 realmente é horrível. Tem muita coisa errada, mas o Congresso já está propondo emendas pra alterar aquelas partes mais cabulosas, tipo trainee. E logo, logo eu vou fazer um vídeo aqui nesse canal mostrando pra você quais as emendas que os parlamentares estão fazendo pra que não seja tão ruim assim pro funcionalismo público a reforma administrativa, que tende a ocorrer sim, mas tem muita coisa nela que precisa ser alterada, principalmente na PEC 32 lá. E o Congresso já está se mexendo pra fazer isso, porque nós vivemos em uma democracia. Não existe apenas um poder que manda e desmanda. Nós temos três poderes, legislativo, judiciário e executivo, todos em harmonia. E, felizmente, ainda vivemos sem uma democracia no Brasil, meu amigo. Mas não é só de más notícias que a gente vive. Hoje, por ser dito, servidor público, o GRAM Cursos Online disponibilizou 50% de desconto em qualquer curso da sua plataforma. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição. Você clica aí também no comentário fixado pra que você possa adquirir seu curso. Caso você, apesar de tudo, ainda queira ser servidor público, porque eu imagino que, assim como pra mim, pra você também, que veio de baixo aí, esse funcionalismo público é uma maneira de você galgar e degraus maiores na vida de maneira honesta, estudando pra concurso público, passando ali na frente de muita gente que muitas vezes teve muito mais estrutura que você, é realmente um orgulho e também servir ao seu país. Então, não desanima, aproveita esse desconto aí, porque realmente é muito bom 50%, cara. Pra qualquer curso da plataforma, vale muito a pena sim. Então, é isso aí. Se esse vídeo foi útil, você dá seu like e se inscreve no canal se não for inscrito. Abraços e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho